Ei Scooby-Doo, onde está você? Você resolverá aquele mistério Ei Scooby-Doo, iremos com você O que há de novo Scooby-Doo? Ei Scooby-Doo, onde está você? Você resolverá aquele mistério Ei Scooby-Doo, iremos com você O que há de novo Scooby-Doo? Não olhe pra trás, você encontrará outra pista Ei Scooby, sempre estaremos com você Ei Scooby-Doo, onde está você? Você resolverá aquele mistério Ei Scooby-Doo, iremos com você O que há de novo Scooby-Doo? O que há de novo Scooby-Doo?